E aí galera do canal Fufranco Pro! Beleza? Vai tá on! Olha só a mansão da Groff aqui e lembra que a gente gravou com os meninos que foram né que passaram lá no sorteio na questão da Groff no dia da casa tal dos 50 dias que a gente já falou e a gente viu que o Fael era um garoto que ele já tava ali numa condição física muito bonita muito encaixado não que os outros não estivessem quero deixar até um abraço para eles eu conversei com eles todos na academia mas o Fael apresentou um shape assim mais interessante para o campeonato. o campeonato recente agora né o campeonato que tá chegando então ele aceitou nosso desafio aí para tá subindo a gente fazendo a finalização dele aqui na casa da Groff que tá dando todo o suporte Groff sensacional o apoio canal Fufranco Pro também estamos aí com força total estamos chegando diretamente para o Muscle Contest do dia 7 beleza? Então vamos ver como é que tá o Fael lá agora e ver como é que ele passou essa semana aí nessa turbulência de viagem tudo e se o shape tá respondendo do jeito que a gente quer. Bora! Bora tirar ele do cineminha da Groff vamos lá mostrar as meninas sempre ali posturadas fazendo dieta todo mundo bonitinho estamos com um brother ali ó cozinheiro top fazendo um randinho do bom o Everton tá aqui sentindo só o cheiro que não pode comer entendeu então ele tá fazendo só tilapia o tiozão na fibra tá na fibra mesmo né então vamos aproveitar que o Everton tá aí também de repente a gente vai vir tirar ali né uma umas poses ali com os meninos certo? E aí Fael como é que tá? Vamos filmar vamos filmar nessa ah porque essa luz aqui não é tão boa porque é um cineminha. Pior que tá bom viu mãe. Tá bom moleque. Tranquilão. Pacheco que não é mais pra falar. Acho que tu é grande hein mano. Tô louco. Acho que tu é cheio pra caramba mano o perfil tá bonito demais e feliz que você aceitou o desafio com a nossa galera também e a oportunidade da Groff aí pra gente tá subindo no palco aí dia 7. Legal. E não tenho dúvidas aí pelo seu sucesso né. Você já tinha subido em uma sua conta de alguma vez? Nunca. Nunca né? Acho que o de maior foi o Mr. Santos. A oportunidade agora bateu tá com nós. Vamos chegar lá nas cabeças. Só que acho que a gente tem que avaliar o seu shape aí numa luz bacana né. Então acho que vamos lá no outro cômodo lá alemão. Não gostei dessa luz aqui não. Aqui é um cinemos aí. Bom também não gostei dessa luz. O shape ficou faltando luz. Vamos lá aqui na sala. Vou pegar a cadeirinha do avaliador. Minha garrafinha. Ó somos todos Groff. Gsuplementos.com.br. Bom isso aqui na casa da Groff com o Fael que vai subir daqui 7 dias. Que dia hoje não? Segunda? 5 dias. 5 dias. Caralho tio. Tem que estar passando a feriado né. É isso. Então Fael é presente esse shape aí como é que você tá. Mostra a sua rotina. Deixa eu ver essa camisa aí. Já falei. Só pra você se ligar que eu já falei. Já entrou bastante. Já mudou bem hein. Tchau esse moleque é bom. Ele é bom. Um brão grande. Trava mais essa pose. Fica mais alto. Agora vira mais esse ombro aqui. Isso. Põe aquele pé que tá na ponta do pé pra trás. Um pouquinho pra trás só. Isso. Agora solta o pé na perna da frente. Isso. Agora não fica muito caído. É não precisa ficar caído. É só o peso numa perna. Saca o vidão. Boa. Achei que tá bom hein. Olha o Vertão tá aí já. Vai Vertão. Vem aqui do lado. Já saca aí. Vamos fazer um. Uma escuta do overall. Só uma disputinha já do overall. Só pra já começar. É meio que covardia isso aqui. Exato. Aqui tem 85 quilos. Aqui tem 100 e... Mas respeita o bigode do óleo. Aqui. Homenagem ao Fih. O bigodinho. Vai embora. Não é o seguinte. Essa questão do peso aí a gente sabe que a questão do campeonato é importante a fibra teu. Olha lá. Os dois estão fibrados, encaixados ó. Bom que a gente já não estivesse se confrontando mesmo no palco, né? Põe a... Os dois lá. Faz os dois de frente. Frente e costa. Totalmente de frente. Frente e costa. Ó, se você for ver por uma questão de diferença de peso... Eu não vejo. Pode ver que tipo assim é quase imperceptível. Pra falar na verdade não tá nem muito grande nem muito pequeno. A altura tem a diferença. Mas se você for ver a quantidade muscular por proporção, grupamento... É um encaixe proporcional pra ambos. Mesmo que um tenha 10 ou 11 quilos a mais que o outro. Então assim... Se você for ver por ser mais baixo, você aparenta mais cheio na câmera. É? É. Mas o file, por ser mais alto o encaixe dele em V, fica bem assim proporcional também na linha. Se fosse fazer aquilo que a gente fez de colocar um contra o outro, estaria difícil de dois de frente. Tá difícil. Vamos ver de costas agora. Faz de lado, de lado, de lado. Primeiro. Legal. É, de lado eu não gosto muito. Pode ir de costas. É que às vezes ele espelha, né? O tiozão tá na fibra, né? O tiozão tá na fibra, fibra. Vou te falar, o Fael, não sei não, mas a gente não pode também descontrolar com ele essa última semana aqui não. Se trabalhar esse cara na fibra, ele some e perde muito volume. O Fael é um cara bom, denso, seco, mas porque ele tem uma quantidade muscular com água ali que favorece ele. Se tirar muito, ele acaba perdendo aquele pumpzinho muscular e fica estranho. Pode virar de frente. Então tem que ser um detalhe ali bem específico mesmo pra ser feito. Tá dando câmera? Tá dando câmera? Na dorsal. Esse tipo de contração é a contração de palco, mano. Que você fica o tempo todo tensionando. Às vezes você vê o atleta ali naquele momento que ele tá segurando. E aí o que acontece? O árbitro tá lá embaixo. O árbitro que gosta de frente e costas. Frente, frente e costas. E aí ele tá vendo que a galera tá curtindo, ele fica a frente e costas. Confronto, confronto, confronto. E aí você vai se fudendo, se fudendo. Se você não tiver preparado, né? Essa aí você já demonstrou fraqueza, fudeu. Então é normal isso. Às vezes eles estão na dúvida e ficam pedindo pra matar a dúvida e ver quem aguenta mais. E se ele troca alguém de lugar, eles pedem. Dúvida ou não. Faltando cinco dias aí pro campeonato, se a gente não tomar o controle disso. Olha mais um ali, olha. Saca a camisa e vai ali. O Matheusão, se a gente não tomar o controle disso, o que acontece? Lá na frente, lá, você não vai conseguir nem pôr o pé na panturrilha. Porque a panturrilha é uma filha da puta também em campeonato. Ela é um marcador assim de cãibra absurdo. Você jogou o pé, pisou nela, começa a puxar. O Matheus já sofreu com esse bagulho de panturrilha em uma época, né? Na finalização de campeonato. Olha lá. O Matheusão tá aí na área, já sacou também. Já faz espaço pro lado. Boa. Já tem três physique aí já lá. Na linha de frente, olha. O Matheusão sempre valorizando. Isso. Tá na fibra. Segura o braço, Matheus. Não mexe tanto. Encaixa e fica. Encaixa e fica. Segura. Matheus, faz um pouquinho mais de frente agora. Tô também de frente agora. Boa. Segura. Não é bom. Peito e farelo. Em termos de proporção, a gente tem que deixar o Matheus com um pouco mais de peitoral superior, Matheus. Não força muito esse homem seu pra frente. Assim, ó. E se você fizer assim, o seu peitoral superior acaba indo embora. Se você cair. Ergue aqui assim um pouco, ó. Encaixa e segura. E isso, ó como você cresce. Tá tomando uma água aqui. Bom, fizemos as poses de frente. O Matheus já se encaixou da melhor maneira possível aí. E sabendo que os meninos estão de finalização, cansado também. Cinco dias pra competir. De costas agora. Novamente lá de dorsal. Olha essa bola que da hora. Matheus, você tem que vir um pouquinho mais pra trás com o ombro cair pra você ganhar mais volume de dorsal. Pode relaxar. Só vou mostrar pro Matheus como ele chegou agora. que é bom ele visualizar ele. Tá vendo, ó. Tem muito ombro alto. Porra, quem é esse cara? Muito, muita expansão. Caramba. Você favoriza. Então, abriu, retorna um pouco. Dá uma luzida. Aquilo que eu tava falando pro senhor outro dia. Eu costumo usar a seguinte técnica. Eu sento a dorsal aqui na lombar. Eu faço assim. Expande de novo. Você tem a expansão muito boa. Isso. Aí quando você expande, aqui tá muito alto. Fecha um pouquinho com o cotovelo. Aí, ó. E esse tá mais alto agora. E ainda acho que você pode fechar um tiquinho mais. Aí. Top. Deixa eu ver se eu consigo fazer outro pra ele ver agora. Porque visualizando assim que é legal. Bom, vou cortar aqui sim. Vai ficar muito igual, né? Tá. Fibra. Tá na bolsa. Matheus. Canal. Isso. Marca pro canal aí. Canal Fifrancopro. Não esquece de pôr o meu cupom. Pro. Cupom meu ovo ali, irmão. Vai cá, já posei. Vai gravando isso aí, irmão. Deixa eu tô gravando ali, ó. Você tá safado, viu, irmão? Eu não, tipo a sua. Que moleque safado. Ó, faz por favor, você pode voltar pra cozinha. Você tá desconcentrando o meu pessoal aqui. Não, eu tô brincando. Fica aqui, eu gostei. Fui escurrita. Não, mentira. Volte aqui. Volte aqui. Daqui a pouco a gente chega aí. Pode ficar à vontade aí. Tá na livra do meu. É isso. Realizando. Bom, então, é o seguinte. Na pele. Não pode matar. E aí, teu? Teu, tô fazendo uma cebola aqui. Ó, o Matheus tá no meio agora. Bom, vamos de novo. Frente. De longe agora, não quer? Vindo sempre, irmão. Pra gente ver esse atletinho na câmera. Faz aí. Eu fico aqui, ó. Ó, galera, vamos simular o palco mesmo agora, tá? Mantenho. Vai, olha pra câmera. Isso. E o que eu ia falar? Porque foca como se a gente fosse o árbitro, entendeu? Mantenho. Vai, eu acho que você pode se apresentar melhor, mano. Não, não, não. Consegue virar um pouco mais pra gente a câmera aqui. Isso. Agora trava e coloca a mão na cintura e fecha esse abdômen. Mostra se a cintura é fina. Vamos. Matheus, mantém a postura no centro. Travado. Matheus, você tá ganhando em tese no meio. Confiança. Se eu ver, tá bonito. É. O tiozão tá ali com os dois ombros explodindo. O fiel bem seco também tá grande. Vamos lá. Pode ir de costas agora, na transição. Postas. Isso. Chamou. Não tem. Matheus, põe a cabeça pra cima pra você ganhar trapézio, cara. Isso. Melhorou muito. Seu ombro direito tá um pouco mais alto, Matheus. Cuidado. Relaxa, volta. Cabeça de novo, Matheus. Põe o trapézio aí. Isso. Bom demais, meninos, hein? Relaxou. Boa. Galera, então é isso aí, mano. A gente deu uma análise nos meninos. Os meninos estão muito bons. E tem coisa boa aí pela frente. Passa no zumbi pra deixar o Instagram deles, pra galera fortalecer. Mais um que eu mudei o Instagram. Tiozão na fibra. Segue lá. Matheus Teixeira. Fai, é o LVA. Isso aí. Growth Suplementos, FF. Cupom. Tamo junto. Vai lá no nosso site também, fefrancopro.com. E tem cupom esse mês, não, né? Ainda não. Vai chegar tudo. Tem nem chegar tudo novo. Lá tá só a capa da gaita. Dá um like, compartilha, fortalece. É nóis. Valeu. Vamos fazer.